Quem nunca sentiu Que vem de longe pra não mais voltar Mas eu lhe digo, tem a pena de Que vem de longe pra não mais voltar Mas de repente se é isso mesmo o mar De tão sereno se torna Brasil Eu bebo a onda quase a minha folga Ouvi refalço meu braço de rio Que vai desembocar em olhos d'água Na boca da noite que vem me beijar Que vai desembocar em olhos d'água Na boca da noite que vem me beijar Quem nunca sentiu Não vai saber direito E tem até razão de reclamar Onde já se viu Qualquer sujeito Dizer que tem no peito o mar Pois eu lhe digo, tem até navio Que vem de longe pra não mais voltar Pois eu lhe digo, tem até navio Que vem de longe pra não mais voltar Mas de repente se é isso mesmo o mar De tão sereno se torna Brasil Eu bebo a onda quase a minha folga Ou me refalço meu braço de rio Que vai desembocar em olhos d'água Na boca da noite que vem me beijar Que vai desembocar em olhos d'água Na boca da noite que vem me beijar Que vai desembocar em olhos d'água Que vai desembocar em olhos d'água Na boca da noite que vem me beijar Que vai desembocar em olhos d'água Na boca da noite que vem me beijar Que vai desembocar em olhos d'água Como a internet que vem me beijar Que vai desembocar em olhos d'água Que vai desembocar em olhos d'água Legenda Adriana Zanotto